Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha preparação de pele de todo dia É uma rotina de pele BBB, eu uso tudo basicamente baratinho da NYX, da Milani Bem baratinho mesmo, base, primer, blush, corretivo e rímel Então pra aprender essa minha rotina de todo dia, preparação de pele, corretivo, tudo isso Só continuar assistindo o vídeo Primeiro produto é o Studio Perfect Photo Loving Primer da NYX Que é um primer colorido, ele também tem na versão sem cor, na versão branca, transparente Mas o legal de você comprar o colorido é que, por exemplo, a minha pele é muito vermelha aqui Dá pra vocês verem que a minha pele do rosto, mesmo passando milhares de protetores solares, ela é mais escura que a do pescoço Então o que acontece? Quando eu passo uma base exatamente do tom do meu rosto, aí fica com máscara, fica escuro Então eu tenho que sempre anular esse vermelho, esse avermelhado que eu tenho aqui na pele Pra que a pele clareie um pouco e fique compatível com a do pescoço Então o que eu faço? Primer verde na cara Esse primer da NYX, ele não é muito... é verde não Ele só dá uma quebrada no vermelho, na intensidade Ele também tem roxo e a outra cor eu não lembro qual é, mas eu vou deixar lá no blog, ó Quando você passa, ele quase não aparece Mas ele quebra o vermelho Então eu geralmente espalho com a mão ele mesmo E ele ajuda a tapar os poros, faz a maquiagem durar mais E... é bem legalzinho sim Dá uma anulada no vermelho, mas não é nada muito verde não Porque senão também fica difícil depois Porque a pele fica totalmente verde e você não sabe como melhorar aquilo Ele deixa a pele matificada, ó Tá vendo? E ele ajuda a esconder os poros também Nossa, eu tô amando esse primer, foi um dos melhores que eu comprei E aí, ó, passa aqui, ó, na olheira Passa nos olhos também, passa em toda a pele Não pode esquecer Acho que dá até pra vocês verem no vídeo como a pele ela fica matificada Fica com uma textura gostosa, aveludada Parece um pouco o primer da... Eu acho que ele é praticamente uma mistura do primer da Smashbox Aquele de silicone com o primer da... Benefit, o Porefessional Tanto deixa o aveludado na pele, quanto dá uma escondida nos poros Tem sido um dos meus primers preferidos Então, muito BBB, muito bom Eu descobri uma paletinha de corretivo da Elf Que é essa daqui Que vem... opa! Quatro cores, ó, de corretivo E um pincel Mas essas quatro corezinhas de corretivos aqui São ótimas pra quem quer uma paletinha de corretivo colorido Mas não quer gastar muito Porque que tem, ó Essa aqui é a cor que eu uso na minha olheira Tem o verde, o rosa e uma mais escura O rosa vai servir em olheiras de muitas gentes Muita gente vai usar esse rosa aqui como corretivo Ou então como iluminador Essa cor aqui é perfeita pra quem tem olheira Tipo a minha, assim, sabe? Marronzada, roxada... Nunca sei que cor que é Mas é essa cor aqui que funciona pra mim O verde é ótimo pra cicatrizes, manchas, avermelhadas, espinhas Muito bom E essa daqui é uma corzinha pra quem tem pele mais escura Mais morena E aí você pode usar ou como corretivo ou nas olheiras Eu pego um pouco com o meu dedo indicador Ó, aqueço O corretivo ele é bem fino E eu vou, ó, colocando ele na olheira Vocês podem ver que a cor desse corretivo é bem mais escura que a minha pele Pelo menos ali parece Mas aqui, ó, não parece tanto E ele vai corretivar a olheira Mas vai deixar super natural Tá vendo como não fica uma pasta artificial? Porque ele é bem fininho Essa paletinha de corretivo, ela é ótima pro dia a dia Mas se você vai naquela festa Que você quer aquela pele mega perfeita Ela já não é tão boa Porque ela não vai esconder tanto da tua olheira assim Geralmente eu passo corretivo depois da base Eu só tô passando antes pra vocês verem mesmo a diferença que dá esse corretivozinho Mas geralmente eu passo depois mesmo da base E eu vou passar esse verde, ó Aqui nas espinhas Tá vendo como ele não é verde-verde, ó Ele é mais um branco esverdeado E aí, ó Quando você vai corretivar a espinha ou usar corretivo colorido É legal que você passe antes da base mesmo Porque depois a base vem e esconde o coloridinho do corretivo, tá? Ó, vou passar nas áreas avermelhadas Daí vem a base Eu tava testando um milhão de bases da NYX E eu testei por último essa aqui Stay Matte But Not Flat Que é uma base pra pele oleosa Que deixa a sua pele matificada E ela é excelente, incrível Eu vou aplicar ela com a mão mesmo Ó, daí eu vou espalhando ela com a mão mesmo E ela é uma base também leve Ela é mais pro dia a dia Não é uma coisa que você vai usar pra festa E aí a pele ela fica bem legal Bem pro dia a dia Ela fica sequinha, ó Não precisa passar pó E fica leve, fica natural Mas dá uma cobertura legal E ó, a pele fica leve Fica sequinha Você pode ver que não precisa de pó mesmo Já deu uma cobertura super legal E não ficou artificial Não parece de maneira nenhuma Que você tá usando primer, base, pó Nada disso E você poderia usar só essa base Essa base é muito legal A minha shade, a minha cor é a 1 É a Ivory Ela é uma base bem fina Vocês puderam ver que ela sumiu no rosto Você espalhando ela Ela cobre legal Mas dá uma cobertura bem leve Bem pro dia a dia E sequinha E aí eu finalizo com pó Só se tá muito quente Aí eu uso esse pó aqui Que é o da NYX Stay Matte But Not Flat Que faz parzinho com a base Que também é um pó pra pele oleosa Ele abre, ó, assim E aqui embaixo, ó Ele tem a espondinha E aqui, ó É furadinho, tá vendo? Ó Aqui é furadinho, ó Aqui E isso aqui é muito legal Porque você não guarda a esponjinha com pó Então você não vai deixar Desenvolver bactérias e micróbios na esponjinha E passar isso pro pó Então, ó Super higiênico Igual o pozinho da MAC Que também é do mesmo jeito E eu só dou uma Oi E eu só Pego um pouquinho de pó Aplico na zona T, ó E aqui embaixo das olheiras Pra ajudar a fixar o corretivo Pra ele não escorrer E só isso E como blush pro dia a dia Eu tava usando aquele Dandelion da Benefit Mas ele é muito caro E o meu já começou a aparecer o fundinho Daí eu comecei a procurar um outro blush Que fosse parecido E eu achei esse aqui da Milani Que é o Pink Crazy Que é muito parecido Muito mesmo Então eu sempre aplico ele Eu acho ele até um pouquinho mais pigmentado Que o da Benefit Mas ele fica muito natural Muito rosinha E ele é uma graça Pra quem tem pele clarinha Ele é incrível Maravilhoso Mas pra quem tem pele escura Vai ter que escolher realmente Um tom mais escuro Porque ele não fica tão bom assim Pele escura É melhor mesmo em pele clara E eu uso uma máscara da NYX Que eu já mostrei algum tempo pra vocês Um serum pra passar nos cílios Que fazia os cílios crescerem Mas ele era caríssimo Caríssimo, caríssimo E daí eu achei essa máscara aqui da NYX Que ela é preta E ela ajuda os cílios a crescer também Faz os cílios com uso Você vai usando todo dia E ela vai ajudando no crescimento dos cílios Pra que eles fiquem sempre pretinhos Que eles fiquem cheios Nossa, eu tô amando Que eu tô sentindo diferença sim Desde que eu comecei a aplicar Talvez seja porque a gente fica desesperado E prestando atenção pra ver diferença Mas eu achei que eu tô com os cílios um pouquinho mais cheios Tá vendo? Eu tô sem nada E os cílios estão bem cheios Então eu tô amando essa máscara aqui E é a que eu estou usando no dia a dia, né? Tudo que ajuda os cílios a crescer Por favor E aí gente, ó Pele preparada pro dia a dia Só aplicar o batom que você quiser Já tá pronta pra sair Pra escola Pra sair pra trabalhar Eu tô amando essa preparação de pele Eu tô achando que dura bastante Dura o dia inteiro Eu levo o pozinho na bolsa Porque ao longo do dia Assim, quando você fica muitas, muitas horas Com a maquiagem Você sente a pele oleosa sim Mas isso é normal Tem que retocar mesmo Ainda mais que nessa minha rotina Não tem nenhum primer que controle a oleosidade Esse daqui, apesar de deixar a pele fosca Ele não ajuda a controlar a oleosidade Não promete isso E eu não sei se ele realmente ajuda ou não Mas é um bom primer Eu não senti diferença usando ele Ou não usando da oleosidade Mas ele não é pra isso Ele é realmente pra melhorar a textura da pele Pra fixar um pouco mais a maquiagem O blush dura o dia inteiro com esse primer da NYX Pelo menos o meu dura Porque isso varia muito de pele pra pele Mas é isso Estou amando a minha rotina de pele Essa rotina BBB É uma rotina que não cobre todas as imperfeições do seu rosto Mas deixa a sua pele natural Saudável, bem legal E ó, ok Bom gente, então é isso Eu vou deixar a foto com os detalhes de todos os produtos direitinho E quem se interessou, vai lá no blog e confere Todos os produtos aqui são lá da loja da Pathy Eu vou deixar o endereço aqui embaixo também E usando o código CABAC Na hora de finalizar suas compras tem desconto Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau